Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, beleza? Enfim, e se tu quer saber o quanto foi, quanto é, fica até o finalzinho que eu vou falar tudo pra vocês. Quanto tempo demora, se eu fui taxado, se eu não fui, beleza? Enfim, essa camisa que eu tô usando foi do último unboxing que eu fiz aqui no canal, então dá uma conferida também. E tem muitas outras, né? Mas sem mais enrolação, vocês vieram pra ver esta coisa linda aqui, mano, que é a nova do PSG. Vocês já podem ver o Nunes 10, né? Porque aqui é camisa 10. Enfim, vamos abrir. Olha só, mano, o capricho que os caras tem pra enviar, mano. Vem assim, dobradinha. Enfim, vamos ver essa delícia. Deixa o like aí, família. Deixa o like aí que ajuda a gente a continuar trazendo essas camisas, beleza? Isso aqui não... Olha aí, ó. Olha aí. Meu Deus. Vamos começar porque eu gosto de ver a gola primeiro, mano. Olha a costura, mano. Vocês falam... Cara, não tem como achar defeito. Olha ali o nomezinho, ó. Dá pra botar o nomezinho, Nunes. Olha o número, ó. Vou afastar um pouquinho pra vocês verem. 10. Cara, é 10 mesmo, mano. Olha a parte da frente aqui. Que coisa linda. Eu gosto de igual a ver, né? Tem gente que já não prefere a normal, mas eu gosto de igual a ver. Olha o símbolozinho. Jordan. Tá focando ali, ó. Tá focando. E o do Paris Saint-Germain, mano. Tá ali, ó. Lives. Tá tudo bonitinho, gente. Meu Deus. Cadê o símbolozinho aqui, ó? Pra vocês darem uma olhada nos detalhes. Inclusive, o elástico dela da borda. Tem bonitinho aqui, ó. Paris Saint-Germain. Não sei se você vai pegar. Mas nesse elásticozinho da borda ali, ó. Paris Saint-Germain. Até isso tem, mano. Que doideira. Nos dois lados, né, gente? Tem nesses elásticos aqui. E aqui, ó. Paris. 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 Na verdade, Paris, Paris, Paris. Só Paris, ó. Que tá escrito aqui, ó. Onde está meu dedo nesse elástico. Enfim, mano. Eu achei linda pra garar. Olha só. Bem vibrante. Isso aqui não tem como não te... Inclusive, eu botei a corzinha do microfone pra combinar com essa camisa. Simplesmente linda, sensacional. Perfeita, mano. Eu uso o M, né, mano. Então, tipo, essa aqui que eu tô usando é M. Ela não é tão larga. Quem gosta de coisa mais larga tem que pegar a G, gente. Já fica o recadinho aí. Olha aqui, ó. Os coisinhas. Os telecotecos. Paris Saint-Germain. Alto relevo. Olha que coisa linda esse símbolo. Pra quem quer ver esse tipo de coisa, né, mano. Tudo bonitinho aqui, ó. Enfim. Tipo, essa aqui que eu tô usando, mano. Ela é um M, mas é um M mais justa, tá, gente. Então, se tu... Se tu tá mais gordinho, tipo eu, né. Inclusive, tinha que ser Z. Mas, enfim. A gente continua no M com a esperança de emagrecer. Tem que pegar um G, mano. Se tu quer mais larga, mais... Mais folgada. Por exemplo, essa aqui em mim, ela fica... Os M deles são tudo padrão, tá, gente. Só pra constar também. Ela fica... Fica justinha. Fica justinha, galera. Não fica sobrando camiseta. Não fica... Não fica muito larga, não. Então, fica a dica aí. Primeira dica pra vocês. Peguem G, então. Se vocês gostam de camisetão. Se não, é MGG Easy, mano. Mas, enfim. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Tem outras do Paris, já estão em Germão, também. Tipo, essa daqui que eu fiz um unboxing. Que essa aqui é... Eu acho que é a mais linda, gente. Essa aqui, pra mim, é uma das mais lindas. E tem a original também, 2020, né. Mas, enfim. Essa aqui é a 2021. A especial. Neymarzinho usando. Mapê. Olha só. Só os caras foda bagarai, né. E, enfim, família. Se vocês querem ver mais, é só procurar aqui no canal. Que vocês vão achar vários unboxings da Kakagoma. E agora eu vou responder aqueles questionamentos. Ah, Rafa. Quanto tempo demorou pra chegar? Quanto foi? Como é que tu compra? Galera. Tá tudo em dólar. 14,5 dólares. Daí, converte pra real na hora do pagamento. É fácil. Demorou. Aí que tá jogada, mano. Demora cerca de 3 a 4 semanas. Quer ver se chegou um pouquinho mais. Um pouquinho depois. Se chegou um pouquinho antes. Mas essa é a média. De 3 a 4 semanas. Chega. Não fui taxado. Sempre pego de 3 em 3. E nunca fui taxado, beleza? Então. Se tiver outro questionamento, comenta aí embaixo. Mas, enfim. A princípio era isso. Essa foi a camisa Jordan. Mostrei os detalhezinhos. Ah, mano. Mostrar aqui também. Olha que delícia. Que delícia esse tecido, mano. Enfim. Quer saber mais? Me acompanha aí. Eu sempre faço unboxing e uso a camisa no próximo. Então, provavelmente no próximo unboxing vocês vão ver com essa camisa linda demais. E assim por diante do que vai aparecendo aqui, né? E era isso, gente. Deixa muito like. Olha que eu não tinha mostrado aqui de dentro. Olha que coisa linda. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Questionamentos, dúvidas, comentem. E era isso. Valeu, falows e fui.